Alô a todos os membros do canal, a Opa Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre a digoxina, então o cardiotômico. Nós vamos abordar os seguintes tópicos sobre esse medicamento. Apresentação, nome comercial, indicação e contraindicação, relações adversas e principalmente nós vamos abordar as interações medicamentosas. Você que está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta você apertar o botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Fique até o final do nosso vídeo aqui para você compreender bem sobre a digoxina. Esse medicamento tem nome comercial e nome genérico. Um desses nomes comerciais são digoxin e também digoxina. Esses são os principais nomes comerciais da digoxina. A apresentação da digoxina. Esse medicamento vem na forma de comprimido, frasco e ampola. Na forma de comprimido os temos no mercado de 0,25 miligramas. E na forma de frasco temos frasco de 60 ml com uma concentração de 0,05 miligramas por ml. Isso na forma de ilustre. Outra forma de apresentação são frascos de 10 ml que é na forma de gotas. A concentração desse frasco é de 0,5 miligramas por ml. Outra forma de apresentação da digoxina é que vem na forma de ampola. Essas ampolas são ampolas de 2 ml com uma concentração de 0,5 miligramas. Essa é a principal forma de apresentação da digoxina. As propriedades farmacêuticas da digoxina. Esse medicamento aumenta a força de contração do miocárdico, prolongando o período refratário no nódulo atrioventricular e diminuindo assim a condução através do nódulo sinoatrial e atrioventricular. Sendo que os efeitos terapêuticos desse medicamento são o aumento do débito cardíaco, esse efeito é um efeito inotrópico positivo e também a redução da velocidade da taxa cardíaca. Nesse caso, é um efeito cronotrópico negativo. Esse é o principal mecanismo de ação da digoxina. A farmacocinética da digoxina. Esse medicamento, quando administrado por via oral, o início da ação dele vai acontecer de 30 minutos a 2 horas. Após sua administração, o nível sanguíneo desse medicamento vai ser atingido em 6 horas a 8 horas. Sendo que a eliminação desse medicamento vai acontecer de 30 minutos a 40 minutos. Essa é a principal farmacocinética da digoxina. As indicações e postologias da digoxina. Esse medicamento é indicado para insuficiência cardíaca, é indicado também para tachicardia, supraventricular, fibrilação e também inflata e atrial. Essas são as principais indicações da digoxina. As contraindicações e precauções da digoxina. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm fibrilação e tachicardia ventricular, exceto quando devido à insuficiência cardíaca. Use cuidadosamente nos seguintes casos. Nos casos de infarto agudo do miocárdio, bloqueio átrio ventricular incompleto, bradicardia sinusal, pericardite crônica, cardiomiopatia hipertrófica, doença pulmonar e também hipotiroidismo. Nesse caso, os pacientes com hipotiroidismo são extremamente sensíveis ao digitálico. Os pacientes com hipertiroidismo requer doses mais altas. Além disso, isso também serve para pacientes idosos. Fica também a orientação, use com extrema cautela nos casos de disfunção renal. Essas são as principais contraindicações da digoxina. As reações adversas da digoxina. A nível cardiovascular, esse paciente pode vir a apresentar arritmia com possível agravamento de CC. Além disso, ele pode vir a apresentar também hipotensão. A nível gastroestinal, esse paciente pode vir a apresentar náusea, vômito, diarreia. E a nível oftalmológico, esse paciente pode ter halo amarelado e também esverdeado na imagem. Além disso, pode vir a apresentar também divisão turva, fotofobia e também diplópia. A nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir a apresentar anorexia, fadiga, fraqueza muscular, agitação, alucinação, cefaleia, desmaio e também palestesia. Essas são as principais reações adversas da digoxina. As interações medicamentais da digoxina. Quando interage com a amilurida, pode vir a acontecer inibição ou aumento da excreção da digoxina. Quando interage também com anfotelicina B, carbenicilina, clortalidona, corticosteroide e também diurético, pode vir a acontecer predisposição à intoxicação com o digitálico. Recomenda-se monitorar os níveis de potássio. E quando interage com antiácidos, pode vir a acontecer diminuição da absorção da digoxina. Recomenda-se evitar o uso concomitante. E quando interage com a simetidina, pode vir a acontecer diminuição do metabolismo da digoxina. Recomenda-se monitorar os sinais de intoxicação digitálica. E a interação com diltiazene, nifedipina, quinidina e também verapromil, pode vir a acontecer possível aumento do nível sanguíneo da digoxina. Além disso, esse medicamento, quando interage com a metoclopramida, pode vir a ocorrer diminuição da absorção da digoxina. Essas são as principais interações medicamentais. Você que está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta você apertar o botãozinho aqui embaixo e está inscrito, inscreva-se. Assim você vai estar ajudando o crescimento do nosso canal. Além disso, você pode também ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. E dou like. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. E fique com Deus. E até o próximo vídeo.